Eu não faço isso. Você sabe que ela assiste o Globo Repórter. Puta merda. Hoje era a Amazônia. É o que ela mais gosta. Cortou? Ela mora em outro país. Segunda batida pro sol. Lu em touro, né? Teimoso! Você é que libriano não esquece, né? Leonino pra... Porra, aqui é... É fogo com terra. Ou seja... Não, isso daí é bom pra falar o certo. Fala o certo. Alguém pensa assim que não é, não é? Sagitário é o quê? Sagitário é o quê? Sagitário é fogo. E leão? Fogo. Então pronto. Minha mãe sabe o quê? Gêmeos! Tu sabe quem foi gêmeo? Chegou o Shiryu! Sabe o que ela faz? Não. Aposentado do Estado. Tu sabe que meu pai... Quem foi? Sabe o que eu já falei. Foi Paulinho Frajado. Sabe o que eu já falei? Sabe quem foi meu pai? Paulinho Frajado. Isso é muito bom sem repetir. Paulinho Frajado. Já quase que foi suplente. De vereador. De prefeitura de bairro. Agora viu que se fudeu e foi muito. Agora sentiu a rola entrar no cu. Eu sou touro. Tem uns quatro piques no meu nome. Se eu por acaso for sorteado eu gasto seis, sete pau. Viu com o preto. Sabe o horário? Rute. Rute. Almeida. Pires. Rute. Frajado. Rute. Pires. Almeida. Vai que eu vou conseguir agora. Vou conseguir agora. Rute. Pires. Rabelo. Lopes. Vai, vai, vai. Vou conseguir agora. Rute. Pires. Almeida. Souza. Tiveres. O nome que não acaba, né? Sabe o que é que touro é? Teimoso. Sagitário. Bicho solto. E como sagitariano eu sou o quê? Bicho solto. E como sagitariano eu sou o quê? Bicho solto. Bicho solto. Bicho solto. Bicho solto. Bicho solto. É bacana. Paulinho Frajado, porra. Não sei, não sei. Esse povo que todo me segue no Insta. Parabéns. Eu sou o Frajado29. Tô com 33k. É isso, vai me barrar. É que tá notado. Realmente, só quando sair gente, é que pode entrar gente. Vai lá dentro e fala pras pessoas que eu sou bacharel. Pessoal. Nesta...